Boa tarde, então, eu fiquei muito feliz pela renovação, claro, pela minha vontade de ficar, até pelo pouco tempo de clube que eu já conquistei e queria agradecer aqui publicamente a comissão técnica, os jogadores, por ter me ajudado, a diretoria e aos torcedores, né, por estar fazendo essa renovação aí, muito legal. E é o que a gente tinha falado, faltavam só uns detalhezinhos ali, né, aí eu fui assinar, faltou algumas folhas ainda para acabar de assinar, que tinha folha para caramba, aí, mas graças a Deus saiu tudo certo. Você tem aí uma identificação bem legal com o Tupi, né, até porque você é de lá, você tem um acesso, tem, não sei se começou lá, mas aí também no Mogi Mirim você ficou um bom tempo e agora no Botafogo vai marcando sua história, né, acho que isso também para o jogador manter essa identidade com os clubes, acho que é bacana também, né. Não, com certeza, cara. Na outra pergunta, eu esqueci de falar que a gente tem que ter uma segurança, né, uma estabilidade. Claro que a gente quer coisa boa para a gente, quer jogar num time grande, de tudo, mas aqui é um clube que eu me sinto muito bem, então é melhor do que você ficar pulando galho em galho, né, cara, porque você tem que chegar, você tem que mostrar e tem que ir tentando conquistar. E o Botafogo é um time que, pela estrutura que tem, pela torcida, pela cidade, tem que estar numa divisão melhor, tem que estar com mais títulos, né, que é muito importante, então, igual eu tive a minha passagem pelo Mogi Mirim lá, que eu tive acessos lá, eu pretendo ter com o Botafogo e manter esse vínculo aí por bastante tempo, né, procurando vestir essa camisa aí da melhor forma. Nesse intervalo aí de Série D, porque você, segundo um conselho de técnicos, foi considerado o melhor jogador da Série D, e esse início de pré-temporada do Campeonato Paulista, chegou alguma coisa que fez o Vitinho pensar, falou, cara, isso aqui é bom pra mim, não sei se vai ficar lá, não, acho que melhor ficar no Botafogo. Chegou alguma coisa que te balançou aí durante o tempo? Então, chegar, chegou, mas assim, a minha cabeça estava focada aqui, cara, porque eu já tinha falado com alguns dirigentes aí que eu pretendia ficar aqui no Botafogo para tentar levar o clube num patamar melhor, né, junto com os outros companheiros, lógico. Então, pensei bastante, né, e minha cabeça já estava focada, o pessoal chegava, ligava, falava, não. É claro que tem a questão financeira de tudo, né, que a gente tem que pensar nisso também, que é super importante, até porque minha filha nasce daqui a quatro meses, então eu tenho que pensar nisso, mas uma coisa que eu já estava na minha cabeça, tem hora que dinheiro não compra o local de trabalho, a felicidade de você estar num clube, o grupo de jogadores que hoje eu participo aqui, que são espetaculares, então acho que isso tudo, botei na balança ali e falei, não, eu já estou focado no Botafogo, eu quero ficar ali para levar esse time em divisões melhores, onde ele merece estar. Então, só para a gente terminar e falar agora sobre Paulistão, ontem uma notícia triste, né, o Elton aí passar por um processo que vai tirar ele do Campeonato Paulista, você conversou com ele, fica aí uma disputa aberta, agora você, o Danilo, o menino Léo que subiu agora também, né, mas acho que para o jogador, principalmente para o Elton, que ficou fora da Série D agora do Campeonato Paulista, precisou dar um apoio para ele? Ah, cara, essa notícia é um ateliê, ele estava saindo de carro, né, eu sempre pergunto para ele como é que ele está e tudo, porque é um amigo que eu tenho, porque assim, a gente disputa posições ali, mas é um dos caras que eu mais converso, hoje em dia não tem isso mais no futebol, né, então ele deixou muito triste, não só eu, mas como o grupo todo, que ele é um cara muito querido pela gente, já teve problema do pé dele aí na Série D, e agora essa lesão no ombro que pode atrapalhar ele no Paulista aí, mas é um cara que eu torço muito, que já já vai estar de volta com a gente aí para ajudar a gente, que é um cara espetacular, tanto dentro e fora de campo, então o que eu desejo para ele é sorte, que Deus sabe o que faz, e espero que ele já já volte, né, que é a torcida nossa que a gente pode fazer isso, entendeu, e estar ali conversando dia a dia com ele ali, as brincadeiras que a gente brinca bastante, e saber que Deus não faz as coisas à toa, então é peça positivo que já já está de volta. Vitinho, amanhã mais um jogo treino contra o Sertãozinho, né, lá contra o Batatais, você jogou na linha de três do meio, um pouco mais aberto pelo setor direito, é um lugar que te agrada jogar, você vai tentar brigar pelaquela posição mais centralizada com o Danilo, onde o Marcelo te colocar, você vai jogar independente da posição, e outra coisa, ontem aí sentado onde você está, ele dizem que os jogadores que estão chegando, estão chegando para jogar, mas que espera que aqueles que já estavam aqui, disputem e que possam confirmar as suas vagas no time, quer dizer, briga aberta para todo mundo, né, pode jogar todo mundo aí. É bacana, cara, eu gosto muito disso, porque quanto mais, eu já falei aqui, quanto mais você ter brigas ali, você tem que jogar melhor, então não tem acomodação de ninguém no nosso time, não é porque a gente foi campeão ali, e acho que está garantido que não está, então acho que onde que o Marcelo me colocar, ele me conhece, sabe onde eu posso fazer as funções ali, junto com o Danilo ou não, com o Alain, com o Serginho, com o pessoal que chegou todo aí, onde ele me colocar, ele sabe onde que eu posso jogar, então obrigado pela posição aí, que está bem, uma briga boa, uma briga sadia, espero que quem tiver, melhor jogue.